Música Fala galera do canal JefronTV, eu sou o Jefron Diamantinha, dono do canal E nesse vídeo eu vou trazer conteúdo do BBB pra vocês Mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscrevam no canal Ative o sininho de notificações e deixem seu like O seu like e a sua inscrição ajuda bastante o crescimento do canal E agora sem enrolação vamos para o vídeo galera Beijo às mulheres mais bonitas do Big Brother Brasil 2023 Amanda tem 31 anos, é médica e é de Campo Largo, Paraná Música Bruna Gripal tem 23 anos, é atriz e é do Rio de Janeiro Música Domitila Barros tem 38 anos, é modelo e ativista social e é de Recife, Pernambuco Música Larissa tem 24 anos, é professora de Educação Física e é de Criciúma, Santa Catarina Marília tem 32 anos, é maquiadora e influenciadora e é de Natal Rio Grande do Norte Música Marvila tem 23 anos, é cantora e é do Rio de Janeiro RJ Música Música Paula Freitas tem 28 anos, é biomédica e é de Jacundá, no Pará Música Música Sara Aline tem 25 anos, é psicóloga e analista de Diversidade Música 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 Tina tem 29 anos, é analista de Marketing e Modelo e é de Benguela, Angola Música 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 Música